Tchê Morvation Eu seja a motivação É o laço Já somos anos nessa estrada Sempre com atitude e determinação, meu brother Como sempre, há quem diz que não foste feito para isso Mas eles me entendem que isso não é um simples compromisso Metem barreira, metem de tudo pra te afastar E ficam a pensar que o nosso dia não vai chegar Acredita que o nosso dia vai chegar Por isso é que toda hora nós estamos a trabalhar Com determinação e força, com fé que Deus nos deu Por isso todos os dias se tu a trabalhar com os meus Com mesma força e dedicação E acredita que essa força tá vítima do coração Chegar primeiro não quer dizer que você já ganhou E se pensas quem é melhor que nós Caso assim mentir, bro Já não há tempo para brincadeira Porque invento mais que nego, eu sou uma feira Me quer dizer que eu tenho tudo para ser melhor E dessa nova era E eu não tô parado, tô bombando com o tempo Não importa, ora tô bombando Pergunta no China, pergunta no Nepal Se passa o fim de semana sem gravar Sei que nem tudo acontece do jeito que nós queremos Mas a sensação de vencer não é melhor quando lutamos Aqui motivação acabou Continuamos a trabalhar com o mundo suor E faça chuva ou faça ação Aqui quem me tira sou senhor Trabalho porque sei que o meu dia vai chegar E quando esse dia chegar E quando esse dia chegar Você só vai ficar a melhor 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 Ok Casas vagas virem Ninguém é por falta de vindo Os que me perguntam sempre nisso Não sabem o que eu sinto Não deixa ninguém desmotivar Porque poucos ajudam Na hora de se levantar Muitos ainda te baixam Negó trabalho para se melhorar Sempre com força e garra numa dole Inove o tempo para ser doutor E essa minha força veio do senhor Pra quem tá na luta a vitória é certa Podemos falhar mas um dia acerta Nossa força tá vindo a caneta Vida a vida em cima tipo um cometa Faz isso com amor Faz isso com suor Mostra pra todo mundo Madafaca nigga que você tem valores Transpira Acredita Faz isso por amor E não faz isso pela guita Aqui motivação acabou Continuamos a trabalhar com o mundo suor E faço a chuva faço ação Faço a chuva faço ação Que quem me tira sou senhor Trabalho porque sei como o dia vai chegar E quando esse dia chegar E quando esse dia chegar Você só vai ficar a melhor 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 Eu te apoio lá são cana família Morveja Você já é motivação família Família em primeiro lugar É daí onde a motivação tá vim Mão puto x na mão diga neipo Todos os meus niggas que trabalham comigo Essa é a minha motivação Da maneira que eu vivo A maneira que eu tô nesse mambo É a minha motivação Por isso eu faço esse mambo Todos os dias do coração Pra Pra Tchau Tchau Tchau